Vamos começar pelo Jordi Eu conversei um pouco com o Jordi Depois do... Eu sempre tive uma relação muito boa com ele Ele é do Rio também, né? O pai dele é fã nosso Já liguei, já falei Conversei com o pai dele Ele me ligou uma vez Estou aqui com meu pai, tenho muito teu fã Aí conversei, o cara é um cara do bem Um cara de gente boa Bem criado, pelo visto E de novo, né? Pré-candidato à prefeitura de Niterói Líder da oposição Na Câmara E aí com base Numa troca de mensagem Com o tal do CVC Que teria chamado ele De meu líder Com base nisso Ele é, de repente, o líder de uma conspiração Golpista, antidemocrática Que tinha poder E o Globo deu destaque a isso, Paulo Poder de influência Na militância Parece que é um crime Se for de direita hoje Nós temos influência Isso é muito perigoso Não pode um deputado eleito Ter influência Nas bases, né? Militantes E com base nisso Aprovam Com pedido do Ministério Público Isso precisa ser dito também Porque a gente fica só culpando o Alexandre Mas o Alexandre tem cúmplices Cada vez mais Cúmplices Comparsas Capangas Na Polícia Federal Ou no Ministério Público Autorizam uma busca e apreensão E tomam o telefone Sei lá Do líder da oposição Numa operação Que a Casa Legislativa E a Polícia Legislativa Só tomaram conhecimento No momento O Arthur Lira Deu uma entrevista depois Dizendo que não tinha Anuência dessa operação De forma prévia Deixa eu interromper o seu vídeo Só um pouquinho Mas é porque em dezembro Fez um ano Que as minhas redes sociais Foram bloqueadas no Brasil Que todas as minhas contas bancárias Foram congeladas Que o meu passaporte Foi cancelado E que uma multa Foi imposta a mim Por cada vez que eu falar E tudo por ordem do Alexandre Mas até hoje Eu não recebi nenhum tipo De comunicação E nem sei do que eu sou acusado Mas você pode acessar O meu conteúdo Através da minha rede Do Locals Que é uma rede social Gratuita e livre Americana Lá você pode escolher Inclusive se você quer Me apoiar Com uma pequena quantia por mês Para garantir Que eu continue fazendo Jornalismo independente E você vai acabar Tendo acesso A vários conteúdos exclusivos Tem um cupom de desconto Disponível aqui Para você na descrição E desde já Eu te agradeço Por dar voz A Quint da Voz Então de novo né Eu acho que isso Era o que faltava Talvez para alguns Para cair a ficha De que isso não é razoável Mas assustou Quando eu estava conversando Com o Jordi Me assustou o fato De que Tudo isso Partiu da conversa Como você falou Desse tal Desse CVC E o CVC Sequer estava De fato No 8 de janeiro Ele postou Uma foto Na posse do Bolsonaro Na data Do dia 8 de janeiro Essa foto Sofre adulteração Segundo o que Estavam me explicando A adulteração Foi feita pelo próprio A adulteração Teve gente De forma Apressada Assodada Dizendo que a polícia Federal adulterou A imagem Minha Recomendação Uma turma da direita Que tem Tomem muito cuidado Com certas acusações Porque isso é um prato Cheio para eles Você perde a credibilidade Exato Tem que averiguar Foi ele mesmo Que adulterou Mas é uma adulteração Até grosseira É uma coisa bem ridícula O celular Apagou quase Ele apagou Porque a foto Ele estava na posse Do Bolsonaro Naquele momento Ele estava achando Como muita gente achou Que o 8 de janeiro Era bonito Que era uma coisa legal Que tinha acontecido E aí ele postou Uma foto tirando onda Mas isso não é crime Não E portanto Foi até o Marcelo Bretas No Rio Que revogou a prisão Exato Então a prisão dele Foi revogada Pelo sistema judiciário Estava a par A par Da questão da foto adulterada Ou seja Que ele não estava lá Que ele não estava lá Porque teve também Geolocalização por telefone Ele provou Que não estava lá E uma imagem De um negócio Que ele visitou Exato Ele conseguiu provar É o famoso álibi Ele conseguiu provar Não estava na cena do crime Não estava na cena Do suposto crime É Mas era um álibi Ele tinha ali E a justiça federal Reconhece Esse álibi E ainda assim Mesmo ciente Que ele não estava No 8 de janeiro Essa nova ação Essa já no Supremo Tribunal Federal Que determinou lá A ação contra o CVC E contra o Jordi Ignoram o fato De que a própria Justiça já recomendeu Ou seja Não é nem mais Uma questão de judiciário É uma questão Específica do Alexandre Moraes Com a sua Polícia Federal E com a sua PGR Agora cada vez mais Sua PGR Alinhada Alinhada É isso No Jornal Nacional Importante dizer Que a gente está falando assim Ah você perde a credibilidade Se você disser Ah é O Jornal Nacional Deu como reportagem Exato Que ele estava lá Deu Aquele cara que Eu não sei o nome Mas está sempre Nessas reportagens Com o olhinho de raposa Assim Dizendo que ele estava lá Exato Quer dizer Mostrando a foto falsa Adulterada Como verdadeira Então eu falo Sobre perda de credibilidade Mas isso é importante dizer O pau que dá em Chico Dá em Francisco também Você perde a credibilidade Na direita Se você acusa A Polícia Federal De ter feito a adulteração Mas a Rede Globo O Jornal Nacional Ele era Rodrigo Assim O Ele era o ícone Da informação O ícone do jornalismo Brasileiro E está aí colocando Notícias falsas Sem nenhum tipo de... Não, e o William Bonner Cada dia é pior Virou militante mesmo Comete atos falhos Chamou de ato democrático Se não foi Inteligência Artificial Porque eu vi Ele falando isso Agora Ô Paulo Eu não sei você O que mais me assusta Nisso tudo Até porque a gente pode Puxar o gancho Para a questão do Monarca Depois Mas ainda tem mais Para falar do Jordi Porque de novo Eu não vi tanta gente Dando atenção Que merecia Esse fato em particular Ele é o líder Da oposição Ele é quem tem Toda a estratégia A estratégia O telefone As trocas de Whatsapp Estão em poder Do Alexandre de Moraes Isso é muito assustador Mas o que Isso meio que é esperado Primeira coisa Se alguém da oposição Nesse momento Em algum grupo Ou em qualquer outra coisa Não tem Para apagar as mensagens Automaticamente Eu vou te contar Está de parabéns Tem que ser muito estúpido Mas Ainda assim Porque ninguém Não tem mais um deputado Que ache que o telefone dele É, não tem que imaginar sempre A minha estratégia é essa Meus grupos todos De Whatsapp Eu sempre imagino Que o Xandão Está acompanhando Às vezes até mando Abraço para ele Quando eu mandei mensagem Para o Jordi Eu mandei um abraço Para o Xandão Eu falo Às vezes eu falo Eu ia mandar Uma mensagem para o Jordi Até brincando E aí É você ou o Xand Que está atendendo Porque eu não sabia Mas assim Mas você chamou De meu líder O mais grave Para mim Talvez Nessa história toda Paulo Pelo menos O que me parece Ser mais novidade Que o Alexandre Perseguindo Toda a direita Isso aí já é Sem moldo Já é Mais uma segunda-feira No Brasil Mas a Polícia Federal Cada vez mais Tem aceitado Esse papel Se eu não me engano A primeira vez Que eu vi essa comparação Foi até a de você E eu uso isso Hoje em dia Estou apenas Cumprindo ordens Não só Uma coisa que remete A Nuremberg E não colou Como desculpa Para os nazistas Que estavam apenas Obedecendo ordens Como de novo Um capanga Que trabalha Para um mafioso Também pode dizer Estou apenas Obedecendo ordens Então em algum momento Você tem que traçar Uma linha divisória Do que é O juramento Que você fez A faculdade Que você fez O cargo Que você ocupa Com as suas prerrogativas De você Simplesmente Se blindar Atrás do Estou cumprindo Ordens Ilegais De um tirano Eu gosto Do termo em inglês Que se usa Para polícia Você reparar Em inglês Eles chamam A polícia De law enforcement É isso É aquele que faz Cumprir as leis Ele está lá Para quê? Para obrigar O cumprimento Das leis Então polícia É o law enforcement O que faz um sujeito Colocar uma roupinha Diferente No caso da polícia Federal nem roupinha Eles precisam ter Porque são Polícia Federais O cara bota Tem um negócio Um distintivo Um badge Que você podia comprar Na uruguaiana Não sei se ainda tem Uruguaiana no Rio de Janeiro Deve ter Você comprava O distintivo na uruguaiana E por que esse cara Passa a ter autoridade Sobre você? Ora, porque ele é Um agente da lei Ele é um agente da lei Não é porque ele tem Uma arma E ele tem o poder De te levar Se não é Para o oeste Exato O do Fernandinho Bramar Também tem O do CPX Também tem Então o que muda É o fato De ele estar ali Impondo O império das leis O rule of law No momento Onde alguém age Fora disso Esse cara Ele deixa de ser Um law enforcement Um agente da lei E ele se iguala Ao bandido Armado Com a imposição Da força Ah, mas ele está Cumprindo ordens De um cara Que foi devidamente Constituído E essa que é a grande É a grande dificuldade Porque aqueles Que foram constituídos Assim como O que que o Alexandre Bota aquela toguinha E ele se torna poderoso Porque ele também é Um agente Do império das leis E no momento Onde sai disso Vira Um Capanga É um capanga Então você tem O capo O capo No caso O cap de tut cap Que é o Alexandre E você tem Essas pessoas Da polícia federal Agindo como capangas Agora Eu faço essa distinção Porque Toda vez que a gente faz Uma generalização A gente tem que tomar cuidado E eu vou fazer Esse cuidado aqui Especial Tem muita gente Dentro da polícia federal Absolutamente Incomodada Com a história Não tem a menor dúvida Tem duas semanas Eu recebi uma mensagem De um Tá que nem forças armadas Uma coisa é a base Outra coisa é essa cúpula Claro A alta cúpula Que de alguma forma Obedece A cotação que eu tava Vindo atrás aqui é If a law is unjust Eu vou já traduzir Simultaneamente Se a lei é injusta O homem Está não só No direito De desobedecê-la Como ele é obrigado A fazê-lo Uma frase do Thomas Jefferson Dita como espúria Mas eu sempre soube Que era dele Sempre atribuíram a ele E sempre foi um debate Sempre foi um debate Bom entre liberais clássicos Conservadores e libertários Sim Porque eu olhava essa frase E falava Putz, isso é um terreno Meio pantanoso Tem uma região sem zeta E se o cara começar Subjetivamente a falar Não, eu acho que essa lei é injusta Vira anarquia Então Mas o Jordan Peterson Tem uma boa Uma boa Uma boa maneira De fazer isso Uma coisa Até que eu ensino Para as minhas filhas Ele fala o seguinte Você não é obrigado A obedecer Nenhuma regra Ou lei Que você acha justa Ou estúpida Desde que você esteja disposto A sua consequência Com as consequências Exato É Esse é o ponto Eu acho que no Brasil Hoje as pessoas Não tem coragem De bater de frente Com a tirania Em curso E crescente Do Alexandre O cara prestou um concurso Ele tem o emprego dele Ele tem a família dele Ele tem os filhos Para alimentar Exato Aí vem uma ordem E o cara fala Putz, é um papel de M Eu sei porque você não prestou A oitiva E tudo Eu prestei E o delegado era tido Como linha dura Porque foi aquele que autorizou A busca e apreensão Dos tais sete empresários Do grupo de WhatsApp Que eu fazia parte Tudo muito ridículo E o delegado Estava na minha oitiva Constrangido Constrangido, Paulo Porque ele tem que virar E falar assim Mas e essa mensagem aqui Aí você vira e fala assim Pode ler ela na íntegra Aí tem lá Entre parentes e risos Ah Era uma piada Então assim É uma coisa constrangedora O cara está nesse papel Porque mandaram Agora Em algum momento Eu só não participei da oitiva Porque não convidaram ele É, não recebeu Até para o casamento O nego vai entregar Um convite para mim Tem que ter Na minha esperada oitiva Na polícia federal Tem que chegar Não recebo um convite Então meu ponto é o seguinte Claro que existe um dilema Individual de cada um Ninguém quer ser o herói Se você peitar Você vai ser só mais um Vasquez lá Mais um Mauro Cid Mais um não sei o que Que estão com as vidas Com as vidas destruídas E não tem ninguém Fazendo nada, né Agora o Bolsonaro hoje Para emendar mais uma pauta Aqui que eu tinha colocado no final Só para você Só para eu pegar esse Mas não Eu só acho que Há a falsa impressão De que se não fizer nada Não acontece nada Como é que é? Há uma falsa impressão De que se não fizer nada Não acontece nada Há uma falsa impressão Desses agentes E desses policiais De que se eles simplesmente Cumprirem a ordem Se eles não cumprirem a ordem Eles estão ferrados Vão ser demitidos Vão ser presos Vão ser tomados como exemplo A cabeça deles vai ser colocada Na porta do castelo Num espeto Vão ser empalados em praça pública Beleza Esse é um caminho Aí qual o outro caminho? O outro caminho é O agente federal O policial federal O delegado Vai levar as mãos E fingir que está tudo normal É, exato E aí o que acontece com ele? Venezuela Vai virar Venezuela Eu acho que tem uma coisa pior Porque eu acho que Vem o juízo de Deus Ah não, sim Como é que dorme, né? É um dilema Você tem primeiro a destruição da alma Corrompe a alma Do crime e castigo Aquela coisa que você não consegue Respirar dentro de si Dormir Você não tem mais paz consigo mesmo Nunca mais Porque você sabe que você não é um homem Você é um rato Mesmo que você se engane Mesmo que você se engane E diga Não, eu não tinha alternativa Você sabe que no final das contas Você é desonrado Mas segundo Vem a consequência De Deus Vem o juízo de Deus E muitas dessas pessoas Não acreditam nisso E tudo bem Cada um que depois Vai sofrer de qualquer forma Acreditando ou não Mas há também os que acreditam E essas pessoas eu falo O juízo de Deus Vem em cima de você Pela sua missão Porque o pecado da comissão E o pecado da omissão Andam juntos Os dois existem Eu acho que a conclusão é que Se não se tratar de um psicopata E não há nada pra acreditar Que são psicopatas Não, não são todos São dilemas e tudo Eles vão viver atormentados Por essas atitudes Que é o caso do Monarque Quer dizer A polícia federal Emitindo uma nota De que o Monarque Está descumprindo Uma ordem judicial Não sei o que Primeiro A ordem ilegal Não existe censura prévia Não existe censura Não existe censura Ele está nos Estados Unidos Ele não obedece as leis Do Brasil Quer dizer O Xande não tem Jurisdição planetária Tem várias coisas Como nossos detratores pensaram Exato Ah é Teve essa história Que você tinha metido As redes removidas No planeta inteiro Até em Marte Até em Marte É Starlink Mas tem duas coisas interessantes A primeira é que ontem Eu recebi o Monarque No palco que era do show E eu li pra ele Uma reportagem Do UOL de 2020 Onde o Alexandre Justifica a censura dele Aos chamados Perfis bolsonaristas Dizendo Não é censura prévia Porque eu não proíbo O sujeito de criar Outras redes sociais Se fosse censura prévia Eu ia proibí-lo Então ou seja De acordo com o próprio Alexandre Agora estamos Sobre censura prévia É verdade Pela constituição A segundo ponto A gente já falou Da jurisdição Isso é loucura O Lula preso Condenado em três instâncias Por vários juízes Embagadores E preso A conta dele Do Twitter Estava ativa Estava ativa Quer dizer Você não bane Uma pessoa Da existência virtual Isso é coisa De regime De exceção total Você pune Eventuais crimes Comentários Se for o caso Censura Manda tirar Aquele comentário Você não bane a pessoa Aí no limite No limite Vai lá Baniu A conta Porque aquela conta Publicou muita Desinformação E ataque E discurso de ódio Blá 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 Que já é tudo ladainha Mas vamos supor Que você baniu Aquela conta Agora a pessoa Eu não posso criar Uma outra conta Eu não posso criar Uma conta de Baterista Porque eu vou falar De política Mas é música É música Então assim Nós estamos diante Do absurdo Isso faz algum tempo Já Faz algum tempo Já que Essa questão Da jurisdição Que você chamou A atenção É muito importante Porque assim Você está debaixo Da lei da sua terra Eu não sei qual é a lei Em Papua Nova Guiné Não tenho ideia Eu não sei Eu não sei se tem alguma coisa Eu não sei nem quem governa Esse troço Mas se amanhã o governador Virar Paulo Figueiredo E Rodrigo Argentino Não estão mais no Twitter Do mundo Eu vou rir Eu vou rir Eu vou virar e falar Ok Eu não sei quem governa Você está zoando Pessoal de Papua Nova Guiné Mas é capaz de eles Terem um sistema Mais desenvolvido Que o do Brasil Mas não é muito difícil Exato Então vamos usar os caras Mas eu estou dando um exemplo Aqui Eu não sei quem governa Então eu não sei Se lá eu estou Quebrando alguma lei Por quê? Porque a lei Vale a lei da terra Que eu estou E na terra que eu estou Existe um troço Chamado Primeira Emenda Que diz que eu posso falar O que eu quiser Absolutamente o que eu quiser Eu não vou nem falar As coisas que eu poderia falar Não, não vale a pena Mas eu poderia A gente pode A gente pode Assim Não só pode Imagina que impensável Se você quiser comprar Aqui nos Estados Unidos Uma camisa Dizendo 2020 foi roubado Você pode vender E ganhar dinheiro Você imagina Quantos segundos A polícia A Gestapo Demoraria para bater Na casa de alguém Que estivesse ganhando Dinheiro com isso É isso Vivendo 2022 O que me remete Ao meu comentário Que a gente acabou desenvolvendo O que mais me assustou Nesses episódios recentes Que nós estamos lidando Aqui com eles É essa postura Cada vez mais De Gestapo Da Polícia Federal O Alexandre Moraes Hoje tem uma polícia Política Uma polícia Particular E isso é muito Muito assustador É isso Então...